E aí Então para fazer essa batata eu tô usando aqui uma quantidade boa de batata tá você pode usar a quantidade que você desejar é vou usar orégano açafrão e cebola vou descascar a batata e cortar em rodelas grossas e vou cozinhar na água com sal e um pouco de açafrão eu vou colocar um pouco de açafrão aqui na água e o sal a batata tem que ser cortada assim grossinha mais ou menos a largura de um dedo tá e agora eu vou acrescentar aqui na água E agora aqui eu vou deixar ela cozinhar e quando tiver no ponto eu vou acrescentar aqui na água com sal e eu mostro para vocês então pessoal vou mostrar para vocês aqui o ponto da batata tá não pode ficar muito mole porque senão na hora de fritar ela vai se desmanchar olha a faca entra com facilidade mas também não está desmanchando e agora eu vou colocar eu vou tirar ela aqui da água e deixar esfriar tem que deixar esfriar antes de fritar porque aí ela vai ficar bem mais firme na hora de fritar ela não vai se desmanchar então e e e e e e e então pessoal agora eu cortei aqui a cebola e vou misturar aqui o orégano o orégano é a gosto tá bom e 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 agora eu vou deixar essa batata fritar até a cebola ficar bem douradinha e e e e e